E aí, minha família linda? Como é que vocês estão? Bem, né? Espero que bem, família. Espero que todos estejam bem. Eu já tô bem recuperado, graças a Deus. Família, hoje eu vou trazer aqui umas perguntas do comentário do Zenilson, tá? E aproveitar e mandar um abraço enorme e um beijo pra ele, Zenilson. Grande abraço. Ele é da comunidade de Muquem, Paratinga, da Bahia. É isso aí. Um abração, Zenilson. Tudo de bom, meu querido. Muita fé, muita luz pra você. Sempre, meu brother. E, família, é o seguinte. Ele comentou naquele vídeo lá de eu andando na estrada de terra. Ele perguntou, na verdade, né? Se eu passo muito tempo na cadeira. Sim, eu passo o dia todo na cadeira, né, Zenilson? Às vezes eu nem sempre estou nessa cadeira. Um pouco do período eu tô na cadeira de atletismo, outro pouco no sit-ski, né? Que é o equipamento do roller-ski, mas, pode-se dizer que, num geral, sim, tô sempre na cadeira de rodas. Certo? E aí, com esse comentário dele, veio uma coisa que me foi passada há um tempo atrás, eu acho de grande importância e quis trazer pra vocês. Então, família, é o seguinte. Há um tempo atrás, eu tive algumas escaras. Escaras, pra quem ainda não sabe, são machucados, que nascem de dentro pra fora. Principalmente, em locais onde a gente não tem sensibilidade. No caso de nós, cadeirantes, lesados medulares, que perdemos a sensibilidade, não são todos, tá? Mas, no caso de quem perde a sensibilidade de onde teve a lesão pra baixo, que eu faço assim porque a minha foi nessa altura. Então, e são principalmente pessoas com quadril magro. É muito fácil que nasçam essas escaras, né? Que são ou úlceras por pressão, o PP. É, que são machucados, que, tipo, quando você percebe ele fora, machucado na carne, assim, lá dentro já tá um buracão. E demora muito pra sarar. É, bem complicado, atrasa a nossa vida. Atrasa a vida do cadeirante, três caras. Então, pra gente evitar, pra vocês, que ainda não tiveram, evitar. E pros que tiveram, e ainda não, e não foi passado isso pra vocês, é, não terem. Eu vou deixar aqui, algumas dicas, que a doutora que me acompanhava lá na, na parte de curativos, ela me passou, tá família? Então, primeiro, o que eu já aprendi lá atrászão, no, nas minhas primeiras fisioterapias. Minhas sessões de terapia. Ó, tem uma coisa chamada puxapes. Puxapes. Vocês já viram eu fazer várias vezes isso aqui, durante os vídeos. É um costume. E a ideia é realmente essa. Os fisioterapeutas e os teosos, os terapeutas ocupacionais, eles pedem pra que a gente faça sempre isso, é, toda hora esteja fazendo, tipo, levantando assim, ó. Pra quê? Porque a hora que a gente levanta, a gente, é, tira a pressão que a bunda faz na almofada nossa. É preciso, é necessário que circule o sangue, nessa, nem todo o corpo, né, mas nessa região, pra evitar que nasça a escada. Porque a escada nasce por quê? É, digamos que aqui, qualquer região do nosso corpo, tá? Mas a bunda. A bunda fica sentada na almofada aqui o dia inteiro. Pra quem tem sensibilidade, quando fica sentado um pouquinho na mesma posição, já começa a cansar e começa a mudar a perna de posição e tal. Nós que não temos a sensibilidade dessa região, a gente não vai sentir isso. Talvez a perna da gente vai dar espasmos e tal, só que quem ainda não souber interpretar os espasmos ou as, os reflexos que o corpo, que o nosso organismo traz pra gente, no meu caso, é sempre a, os arrepios. É, vai acabar na cena machucado. Então, uma vez foi me passado pra ficar uns 20 segundos. Mas, nem sempre, é, nem sempre dá pra gente parar e ficar lá. 20 segundos, tá 20 segundos, assim, fazendo puxar aqui nessa posição. Então, tentem, sei lá, tô assistindo qualquer coisa, tô fazendo qualquer coisa. Vire e mexe, façam isso, ó. Alivinha um pouquinho. Ah, Tair, não tenho força no braço ainda pra levantar assim. No começo, quem tá, quem tem uma lesão recente, é, vai pensar isso. E sim, é muito difícil, família. É, não é uma coisa simples de se fazer. Mas é bom, porque a gente já vai fortalecendo. Pegando um pouquinho de resistência nos ombros, no tríceps, que é uma coisa que o cadeirante precisa ter muito bem fortalecido e muito bem preservados, tá? Ombro, tríceps e bíceps. Então, é até um exercício, serve até de exercício. Quando tiver de bobeira, ó, dá pra fazer até um tríceps na cadeira. Mas, família, não façam igual eu tô fazendo. Antes de fazer isso, freiem suas cadeiras de roda, tá? Sempre que for fazer um puxar, freiem a cadeira. Levantou, tudo. Ó, eu, dá pra apoiar aqui, dá pra apoiar no paralama. Eu sempre apoio no paralama. Aquelas cadeiras que a maioria das pessoas pegam por primeiro. Que tem um apoio aqui assim, ó. Apoio pro braço. Dá pra fazer naquilo lá também, só que aquilo lá acaba entortando. Então, não é muito recomendado. Outra coisa que foi me passada, família. Mudar a posição das pernas, tá? Enquanto tá sentado na cadeira. Então, primeiro, primeiro não. Não tem ordem. Mas, só de você jogar a perna nessa posição aqui, já deu uma aliviada aqui, certo? Nessa perna, nessa região da perna. Esse ponto de pressão. Dá pra deixar ela aqui também, beleza? Dá pra deixar elas assim, um pouco, pra fora do apoio de pé. Acho que essa não vai dar pra deixar. Olha lá, ó. Pra fora do apoio de pé, um pouquinho, tá? Depois, volta pra cá. Cruza essa, tá? Então, dá pra ir e vai alternando isso com os push-ups. Assim, fazendo esses movimentos, criando, fazendo esses pequenos gestos se tornarem hábitos no nosso dia a dia, vocês vão ter uma melhor qualidade de vida, vão evitar que nasçam escadas no corpo de vocês. Então, vai dar um bom adiante. Beleza? Outra coisa que eu faço também, respondendo ao Zenilson já, e a todos vocês no canal, é o tempo que eu tiver em casa, livre, eu procuro estar descansando. Então, eu passo pra cama, e aí vocês vão ver as posições que eu fico. Porque se ficar muito tempo também, eu lembro que foi me passado pra não ficar mais que duas horas na mesma posição. Por exemplo, numa noite de sono. Então, deita lá de barriga pra cima primeiro, dorme um pouco daquele jeito, ou descansa um pouco daquele jeito. Depois, dê umas duas horas, ou acordou na madrugada, troca de posição, vira pra um lado, vira pro outro lado. Deita de bruxo, tá? De barriga pra baixo, barriga pra cima. Enfim, dá pra ir alternando essas posições. Porque se passar a noite toda também, um sono todo na mesma posição, vai trazer lesão. Vai trazer escada. Então, são algumas dicas, que pra mim foram muito importantes, por isso que eu tô passando aqui pra vocês, tá? Porque eu acho que vai ser importante, e vai ser bom pra vocês também. O que eu sinto, vejo no meu dia a dia, que é bom pra mim, eu procuro sempre estar trazendo pra vocês. Fechou a minha família linda? Então, pra vocês que são acamados, fiquem fazendo essa mudança de decúbito. Que fala, se eu não me engano, é a linguagem formal. Essa mudança de decúbito, né? De posição. Vira pra um lado, vira pro outro, vira de bruxo, fica de barriga pra cima. Nunca, ou pelo menos, tentar não passar muito de uma hora, duas horas na mesma posição. Fechou meus lindos e minhas lindas? E pra quem fica na cadeira o dia inteiro, se for possível, fazer alguns intervalos. Tipo, ficou uma hora na cadeira, passa com a cama, fica uma meia horinha na cama, volta, fica na cadeira mais umas duas horas. Depois, teve a oportunidade, vai pra cama, fica numa outra posição, pra sempre manter a parte que nós não temos sensibilidade. Parte de perna, bunda, coxa, sempre circulando. As órteses também, hoje vocês viram que no vídeo eu tô com as órteses. As órteses também tem que ficar muito, tem que tomar muita atenção quando usar a órteses, tá? Principalmente no começo, até o seu corpo adaptar. Coloca, fica meia hora, uma hora, vê se não nasceu nenhum machucadinho, se não nasceu, ou aliás, ficou um pouquinho marcado, só que depois de 10 minutos essa marca sumiu, tá beleza. Se a marca demorar mais que uma hora pra sumir, aí já não tá legal, precisa consultar o TO de novo. Beleza meus lindos? Então, beijo e minhas lindas, um beijo, abraço enorme pra vocês. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeozão, espero que esse vídeo tenha sido bom pra vocês. E já capricha no like aí, se inscreve no canal também, quem não for inscrito, já ativa o sininho aí também. Beleza? Que eu tô trabalhando daqui pra trazer um conteúdo bacana, um conteúdo que vai ser bom pra vocês. Show meus amor, então beijo, beijo, fiquem todos com Deus. E é isso, forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. Parece o Otário, você tá monstro demais. Vamos nessa. Se mantém. E aí, já lembrou tudo que trouxe pra pôr nos pratos? Faz assim, vai pondo um pouco em cada lado, pra não sair do prumo, não perder o...